Música Fala galera, tudo tranquilo? Sinistro aqui com vocês, com mais um vídeo aí de Elite Dungeons E bora lá É o seguinte, comprei uma nave nova aí galera Tá aqui, é uma Viper Beleza? Ela, deixa eu ver, eu acho que se eu não me engano Ela é a terceira ou a quarta nave no jogo A Sidewinder aqui a gente começa Eagle, Hauler, Adder Uma Viper Ela custou 142 mil créditos 143, vamos arredondar aí Eu vendi a minha Sidewinder E troquei por essa Beleza? Ela é mais rápida Ela Tem um escudo maior, tem um armor maior Enfim Ela é Melhor E só que assim Como eu tava acostumado com a Sidewinder Ela Ainda tô meio que Capengando ainda Na aceleração Na freagem Né? Na freagem que eu digo Né? Na No retrocesso, né? Da propulsão, né? Mas Dá pra entender E Então Eu matei um cara aí Um pirata aí Ele me deu Um pouco mais de 100 mil De créditos Eu fui lá Troquei de nave Juntei com o que eu já tinha, né? Troquei de nave Já equipei essa daqui Com uns laser aí Um pouquinho melhor Enfim Essa daqui tem Mais dois Além dos medium Hardpoint Que tão ligado a minhas Os meus lasers Ele tem Mais dois Small Hardpoint E dois Utility Mount Beleza? Esse Utility Eu ainda nem Nem Busquei nada ainda Pra ver Pra colocar aqui Beleza? É Já troquei aqui O Power Plant Pra gerar um pouco mais de energia Pra eu ficar sossegado Nessa área Tinha 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 outro Cargo Rack Aqui Eu tirei Coloquei Um Shield Generator Melhor Coloquei outro Tanque de combustível O que mais? Acho que nada Nada demais Assim Eu preciso trocar Os Thrusters O Frame Shift Drive Só que agora Eu tô com 17 mil Então Vai ficar Meio que apertado Aí Pra trocar Alguma coisa Agora Beleza? Então Vamos lá Então buscar Caçar mais uns Uns Piratas Pra gente fazer Mais dinheiro Beleza? Então Partiu Bora lá Quando chegar lá No Nav Beacon Deixa eu já Marcar Cadê? Eu tô em Yakabugai Eu acho que Tem que sair Primeiro Então quando Chegar lá A gente Continua Beleza? Bora lá Galera Partiu Chegamos Chegamos Galera Vamos Já vamos Tirar Aqui as Armas Já vamos Dar Um Deploy Nas Armas Essa daqui Já tá Tá Limpa Já chegamos Já metendo No meio Vamos Scaneando Vai Me dá uma Me dá umas Navezinha aí Pra mim Meter bala Nossa Uma cobra MK3 Tá limpa Pode É isso aí Você tem que Ficar Scaneando Nave por Nave Apareceu Uma Ali Tem uma Viper Aqui Uia Cadê Essa Ah Tá ali Nossa Quase Não dá pra Ver Vamos Com Nosso Pulse Laser Calma Sidewinder Hein Ah Tá Wanted Fih Ué Por que Que Eu Não Tô Atirando Já Já O que é isso? Você não vai escapar não Vai, atira, 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 atira Falta 6% 3 3% Deixa eu fugir não 1% Atira, atira Acertamos, 4 mil Caraca, achei que ele ia fugir, velho É que eu vou precisar aqui aumentar meu... Aê Caraca, achei que ele ia fugir, velho O cara já tava... O cara já tava dando um... Já tava armando o salto já Outro... Tem um jogador ali, hein Tem um player Será que esse player é... Vamos ver esse aqui Esse aqui é uma Viper igual a minha Tá limpa Ah, será que eu já escaneei Opa, outra side window Tá limpa Pô Aí não, hein Vamos pra cá, ó Vamos pra cá Que aqui eu tô... Pressentindo Que não tem nada É Cadê? Cadê você? Tem a... Tem nave nesse... Ó, ali, ó Tem nave nessa... Nessa área aqui, hein São duas Se forem duas... Wanted Aí fica complicado Fica complicado você lutar com... Duas naves Vamos reduzir um pouco aqui, ó Ó, é uma side window aqui Wanted vai... Não E outra aqui São duas side window As duas tá limpa Pô Vamos voltar Vamos na direção que tá essa... Marcando essas três aqui, ó Pode tá rolando ali um... Uma batalha mais ou menos, hein Se tiver a gente já entra no meio Quero nem saber Ó, tem uma aqui, ó Já tem uma... Tá limpa Ó Ó Só que eu já escaneei Aquelas ali, eu acho que eu já escaneei também Ah, pra cá Pra cá, pra cá tem mais Vixi Tem uma andando em três ali, hein Já tão fazendo uma escolta ali Uma adder Tá limpa E a outra Agora tem que chegar bem perto É uma side window Tá limpa Ó lá, eles tão andando em três, hein Tá limpa também No mínimo eles Devem ter sofrido algum ataque aí De algum pirata Sei lá, então A única coisa ruim é ter que ficar procurando o pirata Opa, tem uma cobra aqui Que eu acho que eu não escanei Não escaneei ainda Ih, caraca, tem uma indo pra direita Opa Tá wanted Tá wanted Vamos pra cima Acerta um tirinho Aí Ficou vermelho Acertou o tiro Vai, atira Usava de uns laser Atira Pô Os meus lasers É muito limitado Preciso trocar eles Eu coloquei uns Sei que eu tinha colocado uns Mais potente Uns melhorzinhos Mas não, hein Vai, atira Atira Freia Ah, não Ele foi Pra cima Vira, 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 vira Falta um 4% só 1% Aí, acertei Putz 18 mil de créditos Isso, garoto Vamos escanear essas naves aqui Ih, velho Agora as naves da federação Eu tô no reversivo, cara Sai do reversivo Tá louco Andando de ré Olha os destroços da nave do cara Aqui, ó Olha que louco Vamos ver se a gente acha alguma coisa Vamos ver se a gente acha o piloto aqui Sobrou nada da nave do cara, ó Já era Vamos Opa Tem uma aqui que não tá escaneada Vamos atrás Tá clean E as outras Tem uma Viper Mexer com Viper é É meio que arriscado, hein Tem uma Anaconda Cadê, 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 cadê Tá aqui Tem uma Anaconda É só O nome de cobra, velho Acho que eu não Minhas naves Minhas naves, ó Minhas Os meus lasers Estão ruins Porque eu acho que eles estão na parte de baixo da nave Se eu não me engano Nada, a federação Opa, uma Sidewinder A gente não perdoa nem Sidewinder, rapá Ó, uma Howler Ah, elas tão fazendo escolta Então provavelmente não vai ter nada Duas Sidewinder e uma Howler, fi Nem pra estar procurada, velho Opa, uma Other Eu aperto o G E ele marca as naves no local Aqui não tiver nada Aqui não tiver nada escrito Eu já vou pra direção dele Pra escanear E ver o que que Ela tem, né Pelo visto Acabou Pelo visto Acabou 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 Tem três ali Ali deve estar rolando uma treta Tem Ó, tem uma outra Que eu não escaneei Pra trás Uma Eagle Mas aquela ali Tá me parecendo um pouco suspeita Travamos na cobra Meio estranho, né Travamos na cobra Tá limpa Ô, meu Deus Cadê as outras Que estavam Perseguindo Tem uma ali, ó Essas que estão Mais abandonadas Mais Ali não é O que que é ali? É planeta Olha eu viajando Aqui Uma Eagle Tá limpa Só que elas estão em três Esse que é o Vamos pegar essa daqui Essas daqui Parece que tá mais Aqui Uma Sidewinder Porra, tá limpa, hein Deu sorte, hein Sem facção Que saco Tem dia que eu encontro aí Uma Uma porrada Teve um dia que eu encontrei Que eu fui me meter aqui Com duas naves aqui E até me explodiram, cara Ainda bem que eu tava com a Com a nave Com a nave mais Boqueta Tava com a Sidewinder ainda Vai Orra Não aparece nenhum Opa Ali tá rolando um Cadê? 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 É aquela lá E já Ou explodiram ele É, o cara fugiu Esse ícone aqui Do lado esquerdo Que tá em branco Parece um Vortex Significa que Ele usou o cruzador Né, ele Vamos escanear O jogador Aqui, ó E o cara tá numa Sidewinder também Essas daqui Já foi Vamos aqui pra Pra nossa Direita Cadê? Elas Elas Estão Por aqui, ó Ah, tá as três Andando juntas Ali Isso Não é Muito Muito bom Quer dizer É bom Mas não é, né? Se uma delas Tiver Se uma delas Tiver Wanted Não, tá limpa Se uma Se uma delas Tiver Wanted Se for atacar Já viu, né? As outras duas Vai pra cima de você E Você Contra três É É meio complicado, né? Pelo menos pra mim É complicado Eu sou meio Ruizão ainda Eu falo meio Pra não ficar tão feio, né? Porque se eu falar Eu sou ruim Aí já viu, né, meu? O negócio fica complicado Fica mais feio ainda Mas eu tô Tô aprendendo Tô aprendendo Só Caçando pirata Pô, meu Os caras Só andam em grupinho Tem umas aqui, ó Ó lá Tem duas ali Vamos ver se elas Nos proporcionam alguma coisa Opa Ah, uma tá limpa A outra também tá limpa Bom, mas que saco, velho Cadê os Os piratas? Só matei um até agora Ó, se esse daqui Tá tendo problema No shield Ou eles estão sendo Atacados Não Não estão sendo atacados Tá andando em três Grupinho de três Tem mais três ali Separadinha O ruim é isso É ter que ficar Procurando Procurando Vamos nessa direção Aqui, ó Ó lá Rolando um Um tiroteio frenético Ali Eu vi Já vi Tô me escaneando Uma aqui Tá limpa Cadê a que eles estão atirando Deve ser Essa do meio Ou essa de baixo Essa de baixo Aqui, ó Essa daqui É uma cobra Ai Ui, é quase que eu atiro no Acertamos Acertamos o tiro Isso Entra na minha frente Ih, o cara ligou O frameshift dele Não deixa não Vai, 33% Vai, laser Vai, laser Vai, laser Vai, laser Ih, o cara vai fugir Saiu da minha visão Acelera Vamos pegar ele Vamos pegar ele 10% só 5 Puta Ele fez uma manobra Aqui Ele saiu do meu Do meu campo de visão Aí Agora a gente pega 3% Ui, o outro entrou na minha frente Que maluco Já era Já era Explodiu 16.430 Créditos É, galera O crime não compensa Nossa, o tamanho Dessa nave aqui Olha isso Que absurdo Nossa É uma anaconda Essa é a anaconda Então que Que eu tava Escaneando lá Aquela hora Opa Uma outra wanted Aqui, ó Ela tá de costas Pra mim É uma anaconda Ó É uma eagle E acertamos Acertamos o tiro Acertamos o tiro E já tá Jurada de morte Tem meio que Antecipal A manobra dele Dá um reversivo Agora a gente acelera Pra se Se colocar Pário Do lado dele Pelo menos Peguem assim Tu te informar Mas acho que Não vai dar Pra você não Hein, irmão Preciso de uns Canhão Um pouquinho Melhor Viu Não entra Na minha frente Já era Explodiu Zero por cento Seis mil e quinhentos E quarenta e quatro Créditos Ó Tem uma galera Pra cá Olha a Renca Que tá marcando No radar Ali ó Olha Tá tudo pra cá E não sei Como Tá marcando Essa galera Que isso É um Canister Ué Sumiram Ah Uma cobra What the fuck Que é isso aqui Que que é isso Nossa Que nave Estranha Cara Parecia um biscoito É biscoito É bolacha É Nossa Tipo nove Pesada Ainda bem que tá limpa Eu sinceramente Não tava muito afim De encarar ela não Opa Ai da federal Essas da federal Aqui Opa Tão atirando Na outra Ali na frente Então a outra É É wanted Vamos pegar Também pra nós Aqui É uma Sidewinder I Acelerou bem na hora Oh meu Meu Deus O cara Fica fazendo Essas manobras Loucas De vazão Minha nave Não é Acelera 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 Reversão Acelera Ae E Senta o dedo Quatro mil e nove Créditos Vamos escanear Essa eagle Aqui Deve tá limpa Não Tá wanted Ai Olha os destroços Só que ela tá Em dois Hein Ela Tá junto Com essa daqui Ó Junto Certeza Olha As duas Tá wanted Só que é uma Other E uma eagle E agora Eu acho que se eu for pra cima Eu tô ferrado Vamos esperar alguém Vamos esperar alguém Dar um tiro primeiro Ah cara Eu tô louco pra dar um Um balaço Nele Vamos ficar travado Nele Ih Ó Outro aqui Nossa O cara deu o tiro Já vai me ajudar Ali então Nós vamos pra cima Os lasers Eu comprei Pulse laser Eu tenho que comprar Laser beam Uh Cinco mil de crédito Cadê a outra Amiguinha dela agora Cadê a outra Cadê ali É ali É aquela ali Vambora Partiu Acertamos o tiro Já chegamos Chegando Já chegando Com os dois Pés no peito Na voadora Duplo Mortal Carpado Finalizador Zoado E xispado Vai Isso aí não vai dar nem pro Nossa Outro jogando torpedo No cara Tem uns caras mais ignorantes Que Ô Tá me atacando Então morre aí Toma mais um tirinho Pra ficar Dezessete mil Dezessete mil Galera Dezessete mil De grana Não sei nem quanto Que eu tenho De vez em quando É bom Dar uma Uma Saída Pra ir pegar O dinheiro Porque se você se empolga Ó Deve tá rolando Um Uma batalha naval Aqui Tem muito Cara junto Aqui Não Não tá Galera Só se Fui escaneado De boa Tô tranquilo Tô Eu tô limpo Tô clear Tô clean Clean Não tem mais Ninguém aqui Vamos escanear Essa daqui Já escaneei Vamos ver Outra aqui Também tá Limpa É Acho que aqui Deu Opa Aparecia tiro Ali Rastro de tiro Não Tá pra baixo Ali Tem duas ali Vamos dar aquela Acelerada Ó Tem uma cobra Aqui Que eu não escaneei Ainda Vai Esteja Wanted Ah Moleque Toma tiro Tem sempre Que manter Eu tenho sempre Que Ah Ele vai Usar Ele vai Usar Vamos dar Um burst Aqui Ele vai Usar O Frameshift Dele Safado Ah Ele vai Fugir Olha Que Sem vergonha Fugiu Preciso Colocar meus Leis Na parte De cima Também Da nave Senão Não vira Muito bem Vamos ver Se a gente Acha outra Na vizinha Pra gente Dar uma Scaneada Os caras Tudo em grupo Galera Tudo com medo Dos caçadores De recompensa Opa Uma eagle Uma eagle Não Uma piada Aqui Ah É de jogador Noise boy Noise boy Tem uma Tipo nove Pesada Aqui Esteja Wanted Esteja Wanted Não tá E tem uma Uuuu Bati Puta Merda Desculpa Aí Amigão Desculpa Aí Que eu sou Meio Bração Memo Tirei Minha Carta Interestelar Ontem Então Tentei frear Na hora Não deu Não deu Por isso que eu falo Eu tenho que pegar a mãe ainda A aceleração Dessa nave E tudo mais Porque eu ainda não Me acostumei direito Faz pouco tempo Que eu comprei ela Então Eu ainda tô Testando aqui Os controles Dela Tem uma Aqui E agora Eu acho que Deu uma Caída De De Batalhas É Eu acho que Deu uma Uma Baixada Aqui Nos Nos Pirata Eu acho Que eles Estão Ó Quando uma Pessoa Quando uma Nave Tá Com os Lasers Com as Armas Exposta Né Pode Significar Que ela Tava Atrás De Alguém Ou se Defendendo De Alguém Né Então Tudo limpo Uma Python Uma Python É Eu acho Que Acho Que já Tá Tá Bom Já Né Vamos Vamos lá Recolher Nossa Nosso Pagamento Só Vamos dar Uma escaneada Mais nessa Aqui Então Conseguimos Um bom Dinheiro Vamos Vazar Sai fora Pegar Pegar Nossa Recompensa Não tem Mais Nenhuma É Não tem Mais Nenhuma Vamos Vamos ver Essa Asp Aqui Esteja Aguanta Ah Blau Toma Ó Uma Asp É Meio Complicado Vamos Vamos Manobra Muito Bem E ela Já Tá Com Tem Uma Renca Já Tá Tentando Me acertar Acertou Vamos Fazer A Manobra Aqui Pra Sair Da Da Frente Dela E Agora Complicou Pra Ela Porque Ela Tem Dezenas De Naves Querendo A Recompensa Ela Tá Mirando Em Minha Safada Sem Vergonha Vamos Sair Me Acertou Bonito Deu Até Chute Meu Painel Aqui Mas Você Não Vai Sair Impune E Ela Tá Travada Em Mim Ela Quer Porque Quer Se Vingar Que Eu Descobri Ela Ó Vamos Sair Da Da Linha Dela De Tiro Vamos Pegar As Costas Dela Aqui Ó Ih Ela Virou Nossa O cara Acertou Um O cara Acertou Um Bonito Ali Nela Já Era 3 2 1 Morreu Só Mais Um Tirinho Pra Flau 51 Mil 51 Mil De Créditos Aí Só Nessa Nave Aí Maravilha Vamos Pegar Nossa Recompensas Né Galera Tem Que Dar Uma Vamos Aumentar Os Motores Aqui Os Motores E O Sistema Aí E Vamos Pra Estação Mais Próxima Aí Então Na hora Que a gente Chegar Lá Galera Eu Volto Com vocês Pra gente Recolher A nossa Recompensa Beleza Vamos Pra Levi Montar O City Aqui Marcado Travado E Partiu Daqui a pouco Eu volto Pra gente Ver Quanto Que deu Nosso Dinheiro Beleza Galera Já Voltamos Aí Vamos Lá Então Galera Chegamos Aqui Na Na Estação Temos Um Refio Vamos Dar Uma Olhada No Boletim Board Às Vezes Tinha Alguma Recompensa Em Cima De Alguns Desses Indivíduos Não Tem Nada Beleza Isso Aqui É 34 Mil O Que Eu Preciso Olha Velho Levar Uma Carga De Alumínio Roubado Para Yacabugai Liberty É Onde Eu Estou Na Verdade Ah Não E Até Beleza Olha Seria uma Boa Né 34 mil Mas Vamos ver Então Quanto Que Nós Temos De Dinheiro Aqui Para Pegar Cadê E Caraca Cadê Aqui Temos 125 Então De Todos Os Negócios Né Temos 4 mil Da Federação E 121 Da Da Dos Liberais De Yacabugai Né Então Ou seja Esses Dois Aqui Juntos Somam Esse Daqui Certo Então Você Vem Aqui Reden All Porque Aí Você Já Pega Todo Dinheiro Que Você Tem Para Pegar Aí Já Era Beleza Nada Aqui Estamos De Boa Dinheiro Então 142 Mil E Quinhentos Créditos Beleza Eu Vou Ver Se Eu Tenho Um Laser Ó Tá Vendo Que Meus Lasers São Na De Baixo Eu Tenho Que Jogar Eles Na Parte De Cima Ó Vamos Pegar Eles Na Colocar Dinheiros Na Parte De Cima 74 Mil Esse É Uma Boa Hein Vamos Pegar Vamos Pegar Agora Nós Podemos Ostentar Aí Ó Só Que Eu Não Posso Pegar Outro Porque Meu Dinheiro Já Tá Em 67 Posso Vender Os Outros Dois Que Eu Tenho Aqui Ó Que Eu Sinceramente Não Não Tô Muito Afim De Ficar Com Eles É Porque Eles São Na Parte De Baixo Da Nave Já Podemos Comprar Outro O Bean Laser Mas Vamos Vender Os Dois Aqui Depois Eu Coloco Um Um Embaixo Aí Eu Não Sei E Vamos Pegar Aqui Cadê O Bean Laser Esse Aqui Na Parte De Cima Da Nave Eu Acho Melhor Eles Ainda São Gimbal Elas Eles São É Eles Seguem O Seu O Seu Alvo Né Beleza Térmico Eles Seguem Maravilha Esses Mesmos Que Eu Quero Então É Isso Galera Eu Vou Ficar Com Esse Vídeo Por Aqui Ah Tá Tá Falando Aqui Do Dos Fire Groups Ó Precisa Colocar Precisa Marcar Aqui Onde Você Quer Que Eles Estejam Disparando Com Qual Botão Né Então É Isso Aí Beleza Galera Eu Vou Ficando Por Aqui Espero Que Tenham Gostado De Mais Essa Gameplay De Elite Dangerous Caçando Aí Uns Piratinho Uns Wanted Fazendo Um Dinheirinho Fácil E A Gente Se Vê Então No Próximo Vídeo Galera Beleza Sinistro Se despedindo Um Grande Abraço Para Vocês Valeus Fui Peace